Senhoras e senhores, senhores parlamentares, ora-diplomados, familiares, amigos, amigas, companheiros de luta, jornalistas, todos que aqui estão. Receber esse diploma é um ato marcado de muitos significados, significados que se encontram na seguinte indagação. A quem pertence o diploma que orgulhosamente hoje recebemos? Pertence, será que individualmente a cada um de nós que teve a alegria de recebê-lo, estimado presidente nacional de defesa do Pernato Radeiro? Creio que nós devemos sempre lembrar que esse diploma não é um ato solitário, não é, portanto, algo que foi conquistado individualmente. Creio que esse diploma, em primeiro lugar, pertence a Deus, que rege o universo e o dia. Que guia os nossos caminhos e que traz valores e princípios de fraternidade, de justiça e de solidariedade que inspiram o bom fazer político. Creio que esse diploma pertence ao povo do Maranhão. Nós devemos colocá-lo sim no quadro, colocá-lo numa parede, mas nunca vê-lo como uma coisa estática, como algo estático, como algo em si mesmo, como uma folha de papel. Esse diploma impregnado de vida, senhoras e senhores, a vida que nasce dessas batalhas que nós travamos, das caminhadas no sol e na chuva, do abraço que foi dado àquela criança que nos esperava na porta da sua casa, aquele senhor, aquela senhora que dizia que orava por nós, aquela pessoa que depositava esperanças sobre nossos ombros em cada momento. Esse diploma, portanto, pertence às pessoas invisíveis, aos mais simples, aos humildes, aos esquecidos do Maranhão, aqueles que moram nas casas de taipa, aqueles que são portadores de deficiência e não encontram políticas públicas adequadas. Esse diploma, cada letra que tem nele, deve ser visto como um compondo, não apenas a palavra diploma, mas cada letra deve ser entendida como um símbolo do nome de cada Maranhense. O D, o I, o T, o L, o O, o L, o A, que indicam Marias, os Lões e os Zéis, que acreditaram em nós, e nós todos que tivemos a honra de receber esse diploma. Letras e cores que representam pessoas, papel vivo, papel que simboliza, portanto, um fazer coletivo, nessa fantástica aventura humana sobre a terra, aqui representada num momento tão especial e solento. Esse diploma também, eminentes colegas que foram comigo diplomados nesta tarde, pertencem a nossas famílias. As famílias são a instância das dores e dos amores. As famílias fazem, em tempos de campanha, coisas que nós não acreditamos que seja possível alguém fazer. Todos nós aqui sabemos dos sacrifícios que são impostos das nossas famílias. E nós bebemos e nos embebemos da solidariedade suprema que as nossas famílias são capazes de transmitir um momento tão intenso quanto a luta eleitoral. Nenhum de nós aqui chegou sozinho ao ápice, à vitória, ao um, ao cinco. Todos nós chegamos aqui... Todos nós chegamos aqui carregando conosco esposas, esposos, maridos, companheiros, companheiras, irmãos, irmãs, pais, mães, sobretudo filhos e filhas que sonham com o nosso retorno à casa e que cobram tanto e que querem brincar, que querem sair, que querem passear e não entendem por vezes, sobretudo quando são pequenos, que os pais não têm os domingos, como a maioria dos pais e das mães normalmente os têm. Então eu queria dividir esse diploma com a minha família que aqui está e dividir com todas as famílias que aqui estão. Em nome de todos os cônjuges, muito carinhosamente e afetuosamente, beijo as tuas mãos, minha querida Daniela. Em nome de... Em nome de todos os pais, ali está a minha mãe, Rita, com 76 anos e firme. E ali está meu pai, com 82 anos, que fez carreata, caminhada e passeata nessa campanha. E já me disse ali que quer participar da campanha da reeleição. Esse diploma pertence aos nossos partidos e aos nossos aliados políticos. Eu particularmente quero aqui agradecer muito a todos que aqui estão e eles sabem quem são, aqueles que acreditaram muito na construção de uma unidade inédita que nos levou a essa grande vitória. Eu, portanto, sou devedor do conjunto de nove partidos, mais metade de um outro, que se somaram a nós nessa caminhada. Eminente presidente Renato, o PCdoB reconhece, portanto, os seus aliados. E simbolicamente quero abraçar todos os membros da nossa coligação, assim como todos os prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, ex-vereadores, secretários, sindicalistas, militantes da juventude, da luta social, que aqui estão hoje nos aplaudindo. Os abraço, saudando todos os aliados, na pessoa de dois amigos. Há exatamente oito anos atrás recebíamos, juntos, o diploma de deputado caderal. Aqui está o meu querido amigo, vice-companhador Carlos Brandão, a quem saúdo, agradeço, agradeço. E eu tive esse cuidado de escolher um vice-amigo para não poder recorrer isso. E... E aqui está também o meu querido companheiro, senador, com muita alegria, nosso senador, senador do Maranhão Roberto Bosco. Finalmente quero que os autoridades se compõem à mesa, dizendo que sim, esse diploma também, uma pequena parte é fruto dos nossos talentos e membros individuais e do nosso esforço individual, portanto, fruamos a vida. O mais importante desse momento, o momento marcado por solenidades, o momento em que a Igreja Corte de Justiça Eleitoral nos reconhece como legítimos detentores do direito a assumir os mandatos para os quais somos eleitos, mas é também um momento de fruição individual, um momento nosso, um momento em que nós nos confraternizamos conosco mesmo e dizemos que o esforço valeu a pena. Para que serve esse diploma? Normalmente é um título que habilita a fase seguinte do complexo processo eleitoral, ou seja, a posse, que já é externo, inclusive, ao processo eleitoral. Mas queria concluir essas brevíssimas palavras dizendo que materialmente esse diploma serve muito mais do que o título que habilita a uma investidura e um cargo público. Materialmente, senhoras e senhores, ele habilita o exercício de uma missão, de uma missão grandiosa, a missão de ser servidor público, a missão de ser aqui ao povo, a missão de não estar acima dos homens e das mulheres, mas estar com isso, estar com isso hoje. E é assim, entre braços e abraços, caminhadas, sorrisos e lágrimas, que esse momento foi construído. Por isso mesmo, temos uma gigantesca missão da política brasileira. Precisamos enfrentar a corrupção, que hoje é implementar a política no nosso país. Aí está a operação Lava Jato e todos os seus desdobramentos como um ponto de interrogação a todo o sistema institucional e exigindo, por parte da sociedade, atitudes e providências do sistema de justiça, mas também dos políticos, de modo a auto-reformar a política e o sistema institucional e, com isso, termos uma vida pública à altura do que os brasileiros merecem. E o desafio, no caso maranhense, de enfrentamento à obscena pobreza. Ontem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou que o campeão de insegurança alimentar é o Maranhão. E insegurança alimentar, para os técnicos, se traduz no cotidiano das pessoas com uma palavrinha terrível, forte, aguda, cortante, mas que deve se pronunciar. Fome. E é exatamente essa a situação do nosso Estado e essa é a missão que dá sentido maior a este momento. Reconhecimento, portanto, à justiça eleitoral. Agradecer ao desembargador Frois Sobrinho, aos ilustres membros da Corte, aos servidores do Tribunal, aos advogados que contribuíram para este momento. Sobretudo, acima de tudo, e sempre agradecer. Agradecer a generosidade do povo do Maranhão. Eu me emociono porque acho que as pessoas têm que ser autênticas. E eu, autenticamente, sinto o peso de cada palavra que pronuncio. Eu, autenticamente, sinto a responsabilidade deste momento. Eu, autenticamente, sinto que nós temos uma tarefa gigantesca à nossa frente. Mas também, autenticamente, tenho coragem, determinação e entusiasmo para dizer que nós vamos virar essa parte e transformar a realidade do Maranhão. Muito obrigado, Filipe. Obrigado.